Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu estou muito empolgado e muito feliz. Hoje eu vou estar trazendo para vocês Call of Duty World War 2. Também é conhecido como Call of Duty WW2 ou para os amantes do COD. Está aí o jogo. Eu estou jogando no PC, tem para o Playstation 4 e Xbox One. O jogo conta um pouco da história de um jovem recruta na 1ª Divisão da Infantaria dos Estados Unidos. Ele vai vivenciar um combate pela primeira vez e o cara vai pegar o que? Logo dia D. É isso aí. O jogo se passa durante a 2ª Guerra Mundial e após sobreviver à guerra nas praias de Normandia, seu pilotão vai lutar pela Europa, tá ligado? Então o que acontece, galera? Ele vai atacar os inimigos, vai ter vários locais hostis como a Floresta de Routingen. E a batalha é de Bulls, entendeu? E à medida que a gente for avançando, vamos entrar pela Alemanha e vamos cair para dentro e conquistar território. Eu espero que vocês gostem do jogo. Quem curte a série Call of Duty, os amantes do COD, galera, dropa o dedinho no joia. Deixa aquele like para estar fortalecendo o canal. Quem for novo, se inscreve aí e ativa o sininho para não estar perdendo nenhum conteúdo. Eu devo estar trazendo 1 ou 2 vídeos da série por dia no canal a partir de agora. E os vídeos de GTA vão saindo durante a semana. E para quem curte, galera, vai estar na descrição do vídeo aí o meu canal de lives na Twitch. Vou estar fazendo lives desse jogo, modo multiplayer, o zombie. E o modo multiplayer com vocês lá na Twitch TV, demorou? Aguardo todo mundo lá, dá um joinha lá na Twitch. Quem quiser deixar aquele follow também, se inscrever, vai ser muito bem-vindo no canal. Então, bora para o vídeo aí, vamos lá. Campanha, partiu. Vamos começar a recruta, né, mano? Vamos. Tchau. 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 Tchau, mano. Vamos lá. Paul, é 6 de junho de 1944. Queria que pudesse ver isso, meu irmão. Estamos invadindo uma praia qualquer cujo nome nem posso saber. Tudo para retomar a França dos nazistas. A espera tem sido metade da luta. Daí ele pediu o meu relógio e eu pensei... Para que diabos você quer o meu relógio? Você é o capitão do maldito time de futebol. Daí eu me virei... Fiz uns bons amigos no curso básico e estão todos no barco comigo. Estão todos apavorados, mas ninguém está mostrando. Eu odiavo o Zuzman na primeira semana do curso básico, mas agora ele deve ser o melhor amigo que tenho no mundo. Ele vive arrumando confusão. Se já não houvesse uma guerra acontecendo, ele tentaria começar uma. Além disso, tenho que ter todos os dedos se for tirar a foto do ano. O Stile diz que quando voltar para casa vai ser fotógrafo para a revista Life. Até parece o Clark Kent, só que quando ele tira os óculos, a única coisa que muda é que ele fica completamente cego. O Aielo é o veterano. Mas francamente, ele é o que minha mãe chamaria de meio caipira. Vamos deixar mais interessante. São Miguel, santo padroeiro dos soldados. Ele me protege desde Catherine. Zuzman, três vezes em dez segundos. E ele é todo seu. Eu não sei. Ah, sempre dá para amarelar. Eu aposto no Zuzman. Tá. Estou dentro. Não quero nem ver. Cronométrico quando eu mandar. Voltando para a minha história. Eu e uns amigos, a gente se meteu num jogo de pôquer que o time de futebol estava fazendo. Bolamos um sistema em que eles me sinalizavam as mãos de todo mundo. Vocês tinham que ver a cara do jogador quando peguei a grana. Tá pronto? É o que dá quando se aproveita de um aproveitador. Agora. Você se pergou a crédito. A Aielo tinha a disposição de dois homens. Mãe dizia para nunca apertar a mão de judeus. Não foi o que ela disse ontem à noite. E era racista feito seis. Quem precisa de um pingente idiota mesmo? Aparentemente você. Vou conseguir coisa melhor. Um troféu real. Vocês vão ver. Boa sorte com isso. A instrução é às dezoito. Vamos nos atrasar. Deixa comigo, Daniels. Não se preocupe. A instrução vai começar. Que diabos vocês estão fazendo? Daí tem o Sargento Pearson. Ele é um amor. Você acha que é especial, hã? Os chucrutos vão comer o almoço de vocês. Não o nosso almoço, Sargento. O almoço está garantido. Olha a boca, Azuzman. Comigo! Como obviamente estou numa maré de sorte. Seja o que for. Fique perto. Primeiro a Normandia. Depois o Reno. A gente consegue. Bora lá, hein? Partiu. O gráfico está show, mano. Hoje, com nossos aliados, embarcamos em uma operação de importância incomparável. Para estabelecer uma cabeça de praia na Normandia. E reverter a propagação da agressão alemã que aterrorizou a Europa nos últimos quatro anos. Nós somos tudo o que separa o mundo da escuridão. Isso é muito mais que uma chance de sermos heróis do nosso próprio tempo. Se vencermos, o nosso triunfo será gravado nos corações e mentes de um mundo crato por incontáveis gerações. Estou falando de glória, cavalheiros. História verdadeira. O coronel Davis sabe dar um discurso e tanto. A conversa de motivação dele me lembrou daquela que o técnico Johnson deu no nosso jogo de ação de graças contra Austin. Você deve se lembrar que perdemos aquele jogo por 42 pontos. Que gato show, mano. O Tenente Turner está sempre de olho no Pearson. Vive mantendo ele a correia curta. Mas se o Pearson escapulir, o prejuízo é de todos. Paul, queria ser como você desde que aprendi a segurar um fuzil. Sempre foi difícil me sair melhor do que você. Mas não vou deixar de tentar. É agora ou nunca. Ei, eu queria estar voltando pra ela. Espere até chegarmos em Paris. Parece um longo caminho. Lembrem-se. Nada de trinfeiras na praia. Vocês têm que avançar. Precisam ficar abaixados e não se amontoar. Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver. Tenho orgulho em liderar vocês a batalha. A qualquer hora, em qualquer lugar. Acabem com eles, rapazes. Desde junho de 1944, praia da Normandia, França. Não parece assustado, soldado? Não, senhor. Pois deveria. Ô, Daniel, tem fogo? Mas é claro. Todo mundo pra baixo! Minha bala já tá comendo, pai. Cuidado! Abaixem! Caraca, a bala já tá comendo, mano. Estamos tendo que recuar. Então, continuamos a missão. Você vai nos levar. Acho que derivamos. Não vejo pontos de referência. Ouviu, temente. Velocidade máxima. Cuidado! Aguarde, hein, Peter? Caraca, olha isso, mano. Vai acabar com a pasta de novo. Cacete! 183 metros! 20 segundos! Vem com o plano! Chegar no quebra-mar! Tom, pessoal! James! Leve um bagalore até o arame! Rápido! Se prepara, pessoal! Lá vamos, Thor! Baixa a rampa! Não tem cobertura! Foi uma ordem, cacete! Baixa! Caraca, big! Caraca, big! Caraca, big! Abaixa a cabeça e continue andando! Venham! Comigo! Ai, que loucura, moleque! Vem, vangalones, bateu em barão! Temos a bruta, bem até os bunkers! Ei, Nels! É pra isso que você treinou! Agora pega aquele torpedo! Você consegue! Sim, senhor! ah jesus caraca berg agora quebra manha vambora caraca berg já tomei foi um pipoca aqui no começo luz de cobertura outro fogo amigo pegue 3 pra correr calma ai calma ai calma ai calma ai calma ai vamos morrer agora não é por aqui depressa vambora 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 tá osso aqui mano vambora 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 Ajeita! Ajeita! Fica de bruxo para lutar com o gaminho! Vamos embora! Vamos embora! Ajeita! 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 Boa! Ajeita! 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 Boa! Muito médio! Vai! Vai! Boa! 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 Caraca! O jogo pinto está tremendo aqui! Vai! Vamos quase lá! Puxa isso! Puxa! Pronto, pronto! Alinhei, alinhei... Esplosão! Boa, boa! Vamos! Argo as próximas! Bora, 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 bora! Atacar! Vamos, vamos, vamos! Bora, 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 bora! Avançando! A feixeira, rápido! Não, parceiro! É foda! Recarrega, recarrega! Boa, 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 boa! Bora, vamos avançar! Bora, 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 bora! Pode ir! Ele dá, foda-se! Bora, recarrega! Vambora, 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 vambora! Vambora, vambora, vambora! Tô mirando nele! Vamos ver se essa arminha aqui é melhor! Vambora! Recarrega! Vambora, partiu, galera! Partiu, vambora! Nossa, ferida só bem feia! Aqui, toma! Obrigado, obrigado, valeu! Valeu, chapa! Vamos curar aqui! Bora, secura, secura, secura! Pega a cobra! Vambora, vambora, vambora! Vamos avançar! Vambora, vambora, vambora! Vambora, vambora, vambora! Partiu, partiu! Muito bem! Aqui vamos nós! Da cobra, da cobra! Vou ficar aqui! Tô avançando, tô avançando, tô avançando, tô avançando! Da cobra, da cobra, da cobra! Da cobra, tô sem munição, da cobra! Opa, opa, opa! Tô sem munição, tô sem munição! Opa, remédio, remédio! Boa, 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 boa! Peguei! Preciso de arma, preciso de arma! Vai, 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 vai! Bora, galera, vamos avançar, vamos avançar! Vambora, vambora! Ó, tem um morteirinho aqui, mano! Boa! Ó, pegamos tudo! Vambora, 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 vambora! Tô avançando, tô avançando! Não sei como é que é essa arma, porque acho que é só um tiro, hein, mano! Não dá pra avançar com esses petraiadores atirando em nossa posição! Nossa, só um tiro, mano! Aguenta aí! Apoie o Jardim ali a caminho! Caraca, peguei! Vambora, vambora! Peguei, peguei, peguei! Calma, calma, calma! Calma! Curti essa arma aqui não, hein, mano! Vambora, vambora! Cadê vocês trocar de arma, cara? Boa, boa! Troca, 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 troca! Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro, pessoal! Ó, peguei! Tá vendo? Tem que trabalhar uma treminha aqui! Vambora, vambora, vambora! Partiu, vamos entrar, vamos entrar! Embarcando a área do alto! Vambora, vambora! Não sobrou nada! Vamos até o topo! Avança, avança, avança! Ó, tem cara aí, tem cara aí, ó! Ó, o cara morreu não! Não foi pra mim! Boa, avança, avança, avança! Bora, vambora, vamos avançar, vamos avançar! Não, vacilão! Tem um vacilão ali, ó! Tá morto, morreu! Vai, não tem como... Podia ter como recarregar a munição com esses caras, né, mano? Vambora! É, Niels! Preciso de você e dos Usman na dianteira pra liberar os bunkers! Vão! Tô confusando nada, vambora, vambora, vambora! Libera os bunkers! Não esqueci nada pra trás aqui, galera! Qualquer coisa aqui é importante, hein, mano! Não tem nada, vambora, vambora, vambora! Partiu, vambora, vambora, vambora! Tem que lá, 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 tá! Vambora, vambora, vamos avançar! Vem atrás de você! Vem, nossa! Esse cara é meu, ó! Sabe por cabecinha, vai! Peguei, peguei! Os sucrutos estão intocados! Daniel, joga uma granada no bunker! Aperte R1 pra poder jogar a granada, vamos lá, mano! Certo! Granada! Tô sem munição. Deita, deita, deita! Foi atingido! Lançando granada! Tô sem munição! Bora, 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 avança, avança! Bora, 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 troca de arma! Peguei munição, boa! Vou trocar de arma, hein! Essa aqui é melhor, hein! Tá careca, vamos entrar! Tem mais um que? Tem atrás da parede! Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tem mais cara lá, ó! Precisa de médico, precisa de médico, hein, mano! Tendo remédio, cara! Tendo remédio, cara! Tendo remédio! 1º eliminado! Aqui está o link! Vamos indo! Aperte o quadrado! Para! Não quero ser aqui! O que é isso aqui? Vambora! Vambora! Sai daqui! Preciso recarregar minhas armas só! Vamos pegar essa arma! Vamos só recarregar! Já viria! Vamos ver se tem alguma coisa para cá! Vambora! Partiu! Vambora equipe! Aqui tem um! Vamos entrar! Vamos entrar! Estou mirando neles! O inimigo chegando! O inimigo chegando aonde mano? Metralhadoras ainda atirando na praia! Temos que eliminá-las! Você está bem? Estou bem! Temos que chegar nos bunkers! Vambora! 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 Tão medo! Tão medo! Vamos entrar! Vamos entrar! Cuidado! Tem cara aí! Tem cara aí! Ele está pegando! Ele está pegando! Ele está pegando ali! Ele pega a granada! Granada de fumaça! Granada de fumaça! Fumaça! Já! Aperte ali para pegar a granada de fumaça! Ele um! Vambora! Fumaça! 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 Joguei! 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 Lançando fumaça! Correta está cega! Avançando! Bora! Granada! Joguei granada! Boa! 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 Arremessando granada! Cuidado! Granada aqui! Jogando granada! Sai! Sai! Corre! 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 Boa! 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 Jogando granada de fumaça! Boa! 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 Vamos lançar mais um aqui! Peguei! Vai combate! Põe a cara aí! Põe a cara para nós! Põe! Vacilão! Bora! Vamos entrar! Vamos entrar! Mais um! Tem mais japa lá! Tem mais japa! Boa garoto! Boa! Peguei! Boa! 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 Recarrega! 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 Tem mais cara aí! Granada! Joguei granada! Vai! Calma! Calma! Preciso recarregar aqui! Põe o cara aí! Como é que eu preciso de médico? Como é que eu faço risco? Não! Bunker limpo! Vamos lá! Vamos todos pra fora! Bunker limpo! Calma! Calma, calma! Preciso de bala! Preciso de munição! E aí, como é que faz pra esse cara recuperar a minha vida, mano? E aí, tio, recupera a minha vida, mano. Eu tô morrendo. Não lembro como é que faz se eu pedir aqui, mano. Boa. Tem um kit de primeiros socorros. Manda pra cá. Chegando. Boa, boa. Boa, boa. Bora. Deixa eu ver se tem munição aqui, pessoal. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente coletar aqui dentro de importante. Vamos dar uma olhada. Aqui no armário não tem nada. Ó. Vamos revirar tudo aqui, parça. Não, essa arma mata com tiro, mas de perto é foda. Tem nada de interessante aqui. Nada de interessante. Então vambora. Partiu, mano. Vamos pra missão. Vamos pro que interessa. Onde a gente tem que ir agora, parça? Cadê a equipe? É aqui. Eles são aqui. Vamos aí. Cadê a equipe, cara? Pra onde que tem que ir? Tô perdidão. Pra cá? Pra cá. A equipe tá aqui. A gente tem que vir pra cá, galera. É isso mesmo. 24 metros. A próxima onda de assalto não vai conseguir desembarcar. Continuem. A tiraria tá atacando os cabelos. Sim, senhor. Pra lá. É isso mesmo. Me dá uns headshots, mano. Pra acabar com esse golpe. Bora, vamo avançar, vamo avançar, vamo avançar, vamo avançar, vamo avançar. Headshots, vamo bonso. Olha só nos headshots. Bora, avança, avança, avança. E aí Por amor Mua munição, vai 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 munição Avança, avança Vou avançar Eu achei que ficou Samiz mano, vai vendo Tem mais, tem mais, tem mais Recarregando Recarregando peguei peguei morreu ainda não morreu morreu sem munição tô sem munição peguei um ali então aqui de trás da parede aqui ó correu correu peguei da cobra da cobra avança 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 tem mais tem mais ali ali achei peguei peguei boa boa avança avança tá nil tá nil a gente acha alguma coisa aqui galera agora avança equipe avança avança vambora a munição e carregando agora tamo nil mano guarda neul e agora a gente vai mano pegar aqui mais Vamos recarregar tudo, parça Recarregamos, bora Cadê, cadê, cadê aqui? Nossa, vai morrer, vacilei, vacilei Vamos ter que ver esses caras, mano Por que esse vacilo? Ah, agora eu vou lá recarregar, peraí Só recarregar e a gente já volta, peraí Vamos recarregar, mano Tá, como é que eu troco de arma aqui? Não, cara, não era pra tomar Nossa, essa aqui eu gostei, hein Ó, vamos recarregar ela Tá, como é que eu troco de arma? Tô pensando como é que eu troco de arma, parça Acho que não tem como Vamos embora, essa aqui é top Vou fazer o regaço agora Partiu, galerinha Já vai dropando o likezão quem tá curtindo, hein, mano Puxa, meu Deus tem que apagacei Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, 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 avança Avança, avança Alguém me ajuda Eu vou atirar Se feriu? Valeu, agora eu tô bem Peguei, peguei, vambora, tá new, tá new Peguei ele Inimigo saindo da cobertura Tá new, vambora, avança, avança, avança Bora, 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 tá new Bora, achei, achei, achei Tem uns caras em cima, mano, cuidado Em cima, olha em cima, olha em cima Achei, achei Boa, boa, boa Nossa, matei um amigo, mano, quase Calma que eu vi, calma que eu vi Vou pegar, vou pegar Headshot, headshot Calma, calma, que isso aqui é meu Ah, mano, mentira, mano, usa o kit Usa o kit, cara, que vacilo, bora Ah, alguém ajuda Cacete 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 Oh, oh Peguei, peguei, peguei Lá dentro, lá dentro tem Preciso de outra arma, preciso de outra arma Você troca a minha arma, então tô ferrado Boa, boa, boa Demorou, partiu, vambora Bora, avança, avança, 40 meses, bora Mais um É com a gente É com a gente De cima, eu peguei Tem mais um, tem mais um Tem mais um, tem mais um Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Tem mais um Bora, avança, avança, avança Avançando Vamos lá Lá vamos nós Daniels, tem o kit de primeiro socorro Então me dá, me dá, me dá Bora, bora Bora, vamos entrar, vamos entrar Avança, avança, avança Cabininha Sai fora, saca Sai fora vagabundo Sai fora Sai fora, parça Sai fora moleque Sai fora, sai fora Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Sai fora, sai fora, sai fora Vai me matar, não? Vai dar um mundo Sai fora, parceirinho Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Toma Toma mais uma Toma outra, parça As 12 horas Vem aqui, amigo Boa, boa, boa Morre não, cara Não consigo andar Merda Me tire daqui, cacete Vamos tirá-lo daqui Vem comigo Bora, bora, bora Temos que chegar naquele posto médico Bora, vambora, vambora Na sua esquerda Acabou Bora, bora, bora Segura, segura Você vai aguentar, aguenta aí Aguenta aí Temos que nos proteger Vem, 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 vem Pula, pula Bora, vambora, vambora São muitos Vambora, vambora, vambora Acabou Tem mais um, tem mais um Boa, boa, boa Está limpo Vamos Vamos chamar isso de limpo, porra Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vem chegando, vem chegando Vem aqui, vem aqui, vem aqui Aguenta as pontas Aguenta firme Fique de cabeça baixa Acabou, não param de vir Ele foi eliminado, vamos Aguenta firme, aguenta firme, estamos chegando Temos que ir Ah, te peguei Estamos chegando Vai, vai, vai Nossa, tem que ser muito rápido aqui, mano Ele foi eliminado, vamos Segura firme, segura firme, vai Temos que ir Ah, te peguei Aguenta firme Porra Podemos descer aqui Estou aqui Vai ser firme Acabou Bora, 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 bora No chão Acabou Mais um, mais um, mais um Acabou Boa, 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 boa Ah, cara, eu estou sangrando Só manter impressionado Está quase lá Estamos chegando, estamos chegando Subam aqui E anda, anda Bora, bora, bora Boa, boa, garoto Segura, segura Aguenta firme Tá, fique comigo Médico Preciso de morfina Aguenta aí, cara Aguenta aí Aquelas mulheres em Paris estão te esperando Sério É claro que sim Que tal Que tal eu dar uma olhada na sua de novo Tá de brincadeira? Tudo bem, eu Não enxergo bosta nenhuma Eu vou Descansar Aqui Não, não, não Você tem que ficar acordado Ei Daniels Tô aqui Me ajuda Alguém me traz o maldito médico Deixa comigo, vai Bora, bora, bora Ele vai cuidar dele Preciso de você comigo, Daniels Escutem Tem um canhão GPF na fazenda perto da estrada Tá destruindo a praia Vamos indo Vamos voltar por vocês Seque sua munição e granadas Você ouviu Munição e granadas Vambora Avançando Senhor Pronto pra munição Boa Boa Agora a gente tem um cara que tem munição e um cara que é médico, mano Vamos partir Vamos indo Vamos ter bala nesses vagabundos Vambora Demorou Lá em cima, lá em cima, lá em cima Ah, mano, como assim, meu Caraca Caraca, velho Demorou, demorou Vambora Andem mais rápido Estão bombardeando aquela praia Acho que acertei, hein Falta um, falta um Calma Calma, calma Vambora, vambora Vambora Carrega Vamos avançar Peguei Peguei, matei Peguei O cara lá em cima Peguei Tem mais um, velho Tem mais um Tem mais um Calma, calma, calma Peguei Morreu ainda não Peraí, peguei Morreu, morreu Bora, bora, bora Vamos avançando Vamos avançando Joguei granada, granada Bora, bora Peguei, peguei 30 metros Vambora, vambora Chucruti chegando Boa, garoto Não podemos deixar que retomem o canhão Bora, 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 bora Preciso de munição Preciso de munição Boa, boa Meu Deus, mano Fui morto por uma granada, meu Chucruti chegando Joguei granada no queijo arrombado ali Não podemos deixar que retomem o canhão Boa, boa, boa Lá vem eles, abrir fogo Alguém na metralhadora Lá em cima, lá em cima Dá cover, dá cover Vou entrar, vou entrar, vou entrar Vou entrar, vou entrar Tô entrando, tô entrando Dá cover, dá cover Eles estão indo pra parede Bora, 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 bora Dá cover ali, ali, ó Bora, bora, bora Tô tomando tiro, tô tomando tiro Estão vindo pra cá Ó, dá cobertura aqui embaixo Dá cobertura Peguei munição, vou pra torreta Nossa, mano Dá cover que tá na torreta aqui, ó Na parte de cima Pega a metralhadora, pega a metralhadora Munição quando estiver pronto, soldado Tô sem munição pra essa arma, mano É, montar metralhadora leve Ah, tá, boa, boa Pega, 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 pega Aí, boa Nossa, pessoal, tá chegando Bora, bora, bora Estão correndo, estão correndo Eles estão dispersando Estão correndo, vambora, vambora, vambora Ok, rapazes Demos uma surra neles Bora, vambora, vambora Desmontar, vambora, vambora Limpo Destrua o canhão Certo Vambora, vambora, vambora Destruiu o canhão Gênio, permita Bora, vai, coloca, coloca, coloca Cuidado, explosão Boa, 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 boa Cor, corre, corre, corre Preciso de munição, senhor Bom trabalho, Daniel Ok, rapazes Venham comigo pro ponto de agrupamento Vambora, ponto de agrupamento Vambora, partiu, partiu Vambora, bora, bora, bora Ponte em ponto, 30 metros Vambora, tamo chegando Bem, partiu Ele vai ficar bem? Sim Remendaram ele bem Remendaram ele bem Agora ele diz Ei, o que você fez lá Te devo uma Estamos quites Vamos chegar lá Até o final? Até o fim Cabeça de praia protegida Acamparemos na segunda sebe Depois do cume Bem-vindo ao Bloody First Tá bem longe do Texas, caipira Ninguém podia ter se preparado pra isso Mas você agiu quando necessário Obrigado, senhor Você vai ficar bem, filho Obrigado Sim, senhor Claro que sim Não sei quem diabos decidiu que essa era a melhor forma de retomar a Europa Mas uma coisa eu garanto Seja lá quem foi Não estava na praia com a gente Pessoal, é isso aí Quem curtiu, tá ligado Já deixa aquele joinha no canal Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Pra não ficar muito grande Essa é a primeira parte do episódio Demorou? Então, dropa o dedinho no like Pra tá fortalecendo o canal Quem curtiu, deixa no comentário O que vocês acharam Se vocês querem que eu traga Com a webcam o próximo vídeo Ou deixa sem a webcam Demorou? Então, muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo de Call of Duty Tamo junto, galera Tadinho, caralho Meu nome agora é Zé Pequeno Uh, uh